Boa tarde pessoal, trazer aqui e apresentar para vocês a espingarda italiana Franky Spaz 12. Um clássico não só do mundo das armas, como também do mundo dos cinemas e dos jogos de tiro. É uma espingarda bastante rara, ela funciona em modo duplo, ela é tanto semi-automática como pumping, em câmara vazia, arma fria, ela é muito conhecida dos jogos, Call of Duty, Butterfield, ela é muito facilmente reconhecida por essa coronha dobrável aqui, que fica famosa em Jurassic Park. Aí, um exemplar em muito bom estado, de uma arma bastante rara, e que agora eu tenho a oportunidade de fazer alguns disparos aqui. Não existem vídeos dela em português, até acho que o Paulo Royal fez um vídeo, mas ele não chega a ter a arma em mãos, para fazer uma filmagem assim, vou pedir aqui para o meu leitor pegar de pertinho os detalhes dela. Um exemplar realmente em muito bom estado. Então vamos fazer o municiamento.